Eu não sei você aí, mas eu não sou fanático de futebol. Acompanho superficialmente mais de quatro em quatro anos, tudo muda com a Copa do Mundo, adoro essa experiência, acompanho muita coisa de perto e essa é a primeira Copa do Mundo que eu tô vendo aqui de Portugal, afinal eu me mudei pra cá tem três anos. Bom, e aí, afinal, como é que eu tenho feito? Bom, eu tenho aqui acesso a alguns dos canais locais de televisão de Portugal que têm transmitido boa parte dos jogos, mas não todos. Além disso, por melhores que sejam os meus narradores locais, eu tenho uma identificação, especialmente em época de Copa do Mundo, muito forte com o Galvão Bueno. Goste você dele ou não, eu acho que a experiência de assistir principalmente um jogo da seleção brasileira com a voz do Galvão Bueno muda tudo. Então, pra resolver isso, seja aqui de Portugal ou de qualquer outro lugar do mundo que eu estivesse, eu preciso de uma boa VPN pra conseguir simular minha conexão como se eu estivesse no Brasil e assim poder assistir a minha assinatura do Globoplay. E aí que entra um grande pulo do gato aqui com esse vídeo, que é patrocinado pela NordVPN, mas que veio muito a calhar, porque eu já sou usuário de VPN há muitos anos. Inclusive, já fiz vídeo sobre VPN aqui no nosso canal há muitos anos e eu há muitos anos usava uma outra VPN concorrente da NordVPN, que é excelente, mas que eu não sabia que a NordVPN é bem melhor do que essa outra VPN que eu usava, especialmente se tratando dessa experiência aqui de streaming do Globoplay do Brasil para Portugal. Porque eu comecei, os primeiros jogos que eu assisti, foi com a minha antiga VPN e a experiência estava bem ruim. Funcionar funcionava, eu conseguia acessar o Globoplay, ele conectava, eventualmente ficava numa resolução ali boa de 1080, talvez até em poucos momentos em 4K, mas falhava muito, interrompia e às vezes a qualidade caía, sei lá, para 360, 144p, ficava tudo pixelado na televisão, terrível. Era uma experiência muito ruim nos primeiros jogos e aí calhou de a NordVPN procurar a gente. Me deu um código para eu testar o serviço, que o Edu, por exemplo, já usa há anos, mas a gente pensava, ah, devem ser muito equiparados. E não, minha gente. A experiência que eu estou tendo aqui, eu estou falando na prática para vocês. Esse vídeo poderia não ser patrocinado e eu digo para vocês que eu estou abandonando a minha antiga VPN em prol da NordVPN. Fiquei até meio puto com o Edu, porque o Edu nunca me falou que era tão bom, mas ele também não sabia, né? Ele nunca usou a outra, ele achava que era aquilo. E sim, sem dúvida nenhuma, a experiência aqui com a NordVPN é outra, mas antes deixa eu mostrar um pouquinho de como que funciona aqui para vocês. Estou aqui no meu Mac, mas poderia estar no iPhone. Também tem aplicativo para Mac, para iPhone, para Android, para Windows, para a plataforma que você quiser. Essa daqui é a interface do aplicativo no Mac e vocês podem ver que eu estou conectado aqui a Portugal, porque sim, a NordVPN é tão boa que eu estou usando ela 100% do tempo aqui, mesmo estando em casa. Eu gosto da segurança que uma VPN me proporciona, do fato de eu estar 100% anônimo na internet, inclusive de impedir possíveis traffic shaping, que é aquelas limitações de tráfego que certos provedores, sites ou serviços podem fazer quando o seu tráfego não é 100% criptografado, como é o caso aqui. Então beleza, eu estou aqui em Portugal, vou aqui no meu browser agora e vou acessar, por exemplo, o Globoplay. Quero ver aqui agora na TV, quero assistir a Globo ao vivo e ele agora já pede aqui para ativar a localização. Vou dar um refresh aqui para tentar forçar ele e agora nem sequer o site está abrindo mais. Vamos aqui alterar para o Brasil. Só vim aqui na janelinha da Norte, não preciso nem desconectar aqui de Portugal, posso clicar aqui no Brasil, está nos vídeos recentes. Vou clicar aqui em Brasil. Rapidinho, você vira em dois segundos, ele desconectou de Portugal e agora eu estou no Brasil. Volto aqui para o browser, vamos acessar então de novo o Globoplay. Agora na TV. E está aí, já reproduzindo aqui, posso ativar o som aqui. Reduzir aqui o somzinho um pouquinho, só para não ter nenhum problema. A imagem não começou perfeita, mas agora em poucos segundos aqui ele já ajusta, já está aqui 4K. Posso colocar em tela cheia aqui no meu Mac. Vou parar aqui para não ter problema de direito autoral para Globo, mas é simples assim. Ativei a VPN, rapidamente dei refresh aqui e ele já conseguiu desconectar. Eu estou agora navegando como se eu estivesse no Brasil. E claro que eu estou dando exemplo aqui de Copa do Mundo, de Globo, mas isso se aplica a qualquer coisa. Netflix, por exemplo. Se você quiser assistir um conteúdo que só tem na Netflix da França, é só vir aqui na Norte, vir aqui na França, clica aqui. Desconectou do Brasil. E você já está agora aqui na França. Você pode acessar o Netflix com a mesma assinatura e ele vai te mostrar conteúdos licenciados pela Netflix na França, que podem não estar disponíveis aqui em Portugal, no Brasil e assim por diante. E não é só isso que a NordVPN faz. Aqui na esquerda, tá vendo que tem um escudinho aqui? Esse é o recurso chamado Threat Protection, que permite que você navegue de uma forma ainda mais segura, mais limpa e mais privada na web. Então, ativando isso daqui, é uma chavinha só. Você pode fazer aqui no Mac, pode fazer no iPhone também. Ele vai automaticamente bloquear malwares enquanto você estiver navegando. Vai te proteger ainda mais de rastreamento indevido pelo web e também bloquear anúncios maliciosos. Uma chavinha só. Sério, eu não imaginava que a NordVPN pudesse ser tão superior assim a uma das principais concorrentes dela que eu já usava há anos. Estou falando isso pessoalmente, embora sim este vídeo seja patrocinado pela NordVPN. Por este link aqui, nordvpn.com.br, você pode assinar o plano de dois anos dele e ganhar quatro meses nesse pacotão aí. Vale muito a pena. Recomendo muito pela sua segurança, pela sua privacidade e pela flexibilidade de você poder simular que está conectado de praticamente qualquer país do mundo. Obrigado ao NordVPN pela parceria, pelo seu joinha e a gente se vê em breve com muito mais. Bom resto de Copa do Mundo para todos nós. Tchau, tchau.